Fala Toninho, beleza? Toninho, ó, nessa quarentena aí, ó, já, ó, temos banana pra quarentena e minha arma secreta, minha arma secreta pra quarentena, deixa eu ver aqui, ó, sucrilhos, maisena aqui, armeio de milho pra fazer mingau, aqui tem o, tem aqui o, pra fazer a macarronada aqui, meu extrato, não pode faltar também um creme, um leite condensado pra fazer aquele brigadeirinho, creme de leite pra fazer também o estrogonofe, que tem peito de frango guardado, sargadinho, que é gostoso, hein? Chocolate, chocolate tem, nesse calzinho, e um bolinho, né, pra tomar aquele cafezinho da tarde, então aqui tá, tem bastante coisa, e aí que eu tenho que fazer mais coisa no mercado. E acho que a gente vai ficar é gordo, mais do que nós já tá, né? Ah, esqueci, eu amei!